Vamos pegar o lado oeste De Leicester Square Que a gente não fez ainda A entrada pro outro lado Na verdade eu acho que eu já fiz tudo aqui 750 vídeos eu acho que já deu pra ver tudo Parece que a gente tá catando Aquela comprida ali Cai daí mulher Aqui se você quiser vir Comprar um ticket Um teatro Também não vejo graça nenhuma Um teatro musical É louco Na verdade eu acho que o mundo inteiro Ele confunde um pouco de cultura e folclore Entendeu? O pessoal fala muito da cultura chinesa É o folclore chinesa A cultura gaúcha Folclore gaúcha Falando em gaúcha Nós temos uma baiana do Senegal Lindo aí Celular A cultura deles é usar essas roupas Não O folclore deles é usar essas roupas A cultura dos negros africanos Ela é tribal Até na obra Até na obra por exemplo Se tu senta no lugar de um deles Eles brigam contigo que nem um animal É animalesco Aquela coisa territorial Entendeu? De cachorro assim Pegar a bolinha do cachorro Ele te morde E ali pra não se contentar Eles fazem B2 Ó Aqui é outra bucha Que se eu acho sexy in the city Quatro feiosas Estourando os paralama Fazendo sucesso Que que é isso? Vê os caras aqui Bacana! Turista vem aqui Viu quem não viu? Lá no berço da revolução industrial Teoricamente era pra eles estarem bem mais desenvolvidos Viu? O crescimento da PIB deles aqui vai ser negativo este ano O Brasil tá previsto 8,5% E a média dos últimos 10 anos foi 5% Quer dizer que o Brasil tá bem É Brasil, Índia e China Eu também não sei né Efeito bolho Barulho você... O que é isso? Barulho você é tudo alto... Barulho você é tudo alto?